O autismo é uma desordem na qual uma criança jovem não pode desenvolver relações sociais normais, se comporta de modo compulsivo e ritualista e geralmente não desenvolve inteligência normal. O Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, que o objetivo é esclarecer a população em geral sobre o que é o autismo e sobretudo a importância da intervenção precoce em crianças que têm esse diagnóstico ou alguma característica do autismo. A APAI de Pouso Alegre tem no quadro de funcionários fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicóloga e fisioterapeuta para poder atender bem as pessoas que frequentam o local. Mas o maior apoio deve ser em casa de seus familiares. Os pais notando alguma dessas características, é importante que eles procurem um médico, tem orientação médica de um psicólogo para realizarem o tratamento. Aqui na APAI nós fazemos também várias intervenções. Nós temos o método TISH, que é um método estruturado, baseado muito na estimulação visual com a criança, organizado, que a gente também atua com brincar. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, a síndrome atinge mais de 2 milhões de brasileiros e mais da metade ainda está sem diagnóstico. Em crianças, o autismo é mais comum que o câncer, a AIDS e o diabetes. Tem vários níveis, né? Então tem desde aquelas características que são mais leves até aquelas que são mais acentuadas. E a gente fala que o autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, ou seja, ele começa cedo no desenvolvimento da criança. Como a cor predominante é o azul, alguns pontos da cidade foram iluminados na noite desta segunda-feira, como o Teatro Municipal, a Catedral Metropolitana e o Cristo. Pela conscientização do Dia Mundial do Autismo, né? Como outras cidades, como já há algum tempo, vários pontos e monumentos históricos do mundo são iluminados, Pozo Alegre passa a fazer parte desta campanha, iluminando o Cristo Redentor, o Teatro Municipal. E em parceria com o Cônigo Edson, nós vamos também iluminar a Catedral Metropolitana de Pozo Alegre.